Na reunião virtual de 22 de fevereiro, a Comissão de Segurança Pública avaliou quatro projetos. Recebeu parecer favorável a proposta que permite que carros fortes circulem nas faixas exclusivas de ônibus na cidade. O projeto é de autoria do vereador Rafael Acosta, do Democracia Cristã. O presidente da comissão, vereador Luiz da Sede, do PSD, justificou o posicionamento dos parlamentares. Na cidade de Guarulhos não anda tanto carro forte na cidade. Tem muitos carros fortes, mas não é tanto, não vai pegar tanta essa rodovia de onde, porque não tem também muitas em Guarulhos. E assim, eu acho que quem anda igual eles andam, aqueles Guarulhos que ficam dentro daqueles carros, da maneira que tem a violência hoje na cidade, principalmente na questão de carro forte, o nego está com medo de parar no trânsito, parar num local que tem que ficar dez, uma hora parado. Se pode andar onde passam os ônibus, é muito bom, eu acho que é um projeto bom, é um projeto que não vai prejudicar ninguém, é um projeto que não vai, na verdade, ter custo nenhum.